E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E eu vim dar uma dica pra vocês. E essa dica é dica de carnaval. Sim, gente. Eu não, como eu já falei aqui no canal uma vez, eu não sou tão fã de carnaval, eu sou tipo mais aqueles bloquinhos mais antiguinho, mais aquelas músicas mais marchinhas mesmo. Mas eu vim falar sobre os blocos de rua que vai ter aqui em BH. Se você ainda não sabe o que fazer e você é de BH ou você quer fazer alguma coisa e não sabe pra onde ir, a programação dos blocos de rua de BH tá bem bacana. Tem pra todos os gostos. Tem blocos pra crianças, blocos pra quem gosta de rock, bloco pra quem gosta de sertanejo e até pra quem gosta das marchinhas mesmo. Gente, eu tava olhando a programação e tem até bloco pra quem é geek e tem aquelas músicas de... como é que eu falo? Músicas de filmes, de séries e de... game. Sim, gente. Tem bloco de rua até com música de games. Eu achei isso muito legal, então tá bem eclético. Então são umas dicas que eu vou dar pra vocês. Na verdade eu não. Eu vou deixar um link nas descrições aqui embaixo pra vocês verem toda a programação dos horários, dos dias, de onde que vai estar, esses blocos. Então tipo assim, é uma dica bem bacana. Então são vários. Eu vou olhar aqui, vou falar pra vocês o que tá tendo pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, o bloco de rua aqui em BH, que já começa nessa sexta-feira. Por exemplo, quem gosta de forró, vai ter o lindo bloco de amor, do estilo forró MPB. Vai ser nessa sexta-feira e a concentração vai ser na rua Sapucaia, na floresta. Outro exemplo é rock e pop, pra quem gosta. Por exemplo, tem uma banda, tem um bloco que chama Sexta Ninguém Sabe, que é o estilo rock e samba de enredo, que vai ser na sexta-feira, dia 1º, às 17h. E a concentração vai ser na Alvarenga Peixoto, no Santo Agostinho. Então assim, aí por exemplo, deixa eu ver um moleque legal que eu achei aqui, que eu queria até comentar com vocês. É... Axé, Funk, para os geeks. Olha que legal. Olha o nome desse bloco. O bloco chama Kimário. O estilo de músicas é músicas de videogames, filmes e séries. Vai ser no sábado, dia 2º, às 13h30. E a concentração vai ser na Rodrigo de Caldas, número 20, no Santo Agostinho. É... Tem, tipo... Gente, tem até música eletrônica. Olha que legal. Tem vários também. Tem uma que chama Factory Folia. O estilo é pop eletrônico. Vai ser no domingo, dia 3, às 13h. E a concentração vai ser na Rua Sergipe, número 1151, na Savassi. Sim. É... Ou, por exemplo, bloco de rua infantil. Ó, tem... Olha, bloco da Bolinha Preta, o estilo infantil. Vai ser no sábado, dia 2, às 13h. Na Rua Orange, número 15, a concentração na São Pedro. Sim, gente. Tem gosto pra tudo. Tem bloco pra todo mundo. Então, tipo, vale muito a pena. E é muito legal. Então, sim, tem várias opções. Tem o... Tem os diferentões. Eu tenho o bloco do pijama. Vai ser na sexta-feira, dia 1º, às 17h. É... Na Rua... Concentração na Rua Progresso, no Padrastáquio. E também vai ter no sábado, dia 2, às 13h, na concentração na Rua Gonçalves Dias. Na Boa Viagem. Então, assim... Gente, tem gosto pra tudo. Tem estilos musicais variados. E são ideias bem legais. Então, eu vou tentar deixar pra vocês aqui embaixo... É... O link pra vocês acessarem. E... Espero que vocês gostem, né? Até mais. Fui!